Galera, talvez uma das regras mais fundamentais, uma das regras mais elementares da existência da própria jurisdição penal é a regra da inércia. A jurisdição penal goza de inércia. O que é que significa isso em bom português? O que é que significa isso em linguagem de gente? Significa dizer que para que a persecução criminal em fase judicial, ou de uma outra forma, para que o exercício da jurisdição penal, ou ainda de um jeito mais simples, para que a justiça penal, o juiz, venha efetivamente se debruçar sobre um caso concreto, ele precisa ser provocado. A regra do processo penal brasileiro é que ele se rege pelo sistema acusatório. E dentre inúmeras características do sistema acusatório, uma delas é a inércia do exercício da jurisdição penal.